Sexta-feira de bobeira, 10 da noite ela me liga Perguntando qual é boa, diz que tá com uma amiga Maquiada e produzida, ela é uma tentação Eu nem pensei duas vezes e manda localização Encosta na revoada, que isso é rave de quebrada Baladinha automotiva, piquezinho para as danada Encosta na revoada, que isso é rave de quebrada Baladinha automotiva, piquezinho para as safadas Só balão, só catucada, só tapão nessa malvada Encosta na revoada, que isso é rave de quebrada Baladinha automotiva, piquezinho para as danada Encosta na revoada, que isso é rave de quebrada Baladinha automotiva, piquezinho para as danada Só balão, só catucada, só tapão nessa malvada Sexta-feira de bobeira, 10 da noite ela me liga Perguntando qual é boa, diz que tá com uma amiga Maquiada e produzida, ela é uma tentação Eu nem pensei duas vezes, manda localização Encosta na revoada, que isso é rave de quebrada Baladinha automotiva, piquezinho para as danada Encosta na revoada, que isso é rave de quebrada Baladinha automotiva, piquezinho para as safadas Só balão, só catucada, só tapão nessa malvada Encosta na revoada, que isso é rave de quebrada Baladinha automotiva, piquezinho para as danada Encosta na revoada, que isso é rave de quebrada Baladinha automotiva, piquezinho para as danada É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada É só balão, só catucada, só tapão nessa malvada Fica a papain Pain 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 Pain